Se floral vai bem no inverno, imagina na primavera, verão, elas vêm em todas as formas, cores e até mesmo com misturas de outros grafismos. A gente vai ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu começo falando desse look que eu estou usando, que é um conjunto, cara da Titânio inclusive, né? E aqui nós temos o floral, ele é um pouquinho maior, mais espaçado e a saia, eu quero chamar a sua atenção pra isso daqui. A mistura de estampas, que na moda nós podemos falar que é o mix and match, que nada mais é que isso mesmo, essa mistura, tá? Aqui a gente tem o floral com o geométrico, que dá essa cara realmente bem moderna. Eu quero chamar a Suelen, nossa modelo, ela está aqui com uma outra proposta pra gente ver como que o floral realmente é eclético. Nessa saia que a Suelen está vestindo, nós temos aqui uma mistura bem étnica, que também é uma tendência que vem bastante forte pra primavera, verão. Mas não deixa de ter aqui o floral e observa que tem os florais mais minimalistas e também algumas maiores, mais maxi, né? E a mistura aqui com uma blusa também no jeans, esses detalhes. E aí a gente aproveitou que o jeans está com tudo e colocamos lá no pé uma sandália plataforma, que é bem moderna e também em jeans. Agora a Suelen vem com uma outra proposta de conjunto e esse é um clássico da Titanium. Aqui a gente vê a força do floral pra trazer realmente a feminilidade pro visual da mulher. Aqui a saia e a blusa, seguindo essa tendência da mistura dos florais, né? De tamanhos. E também esses babados aqui no ombro da blusa que ela está usando, que marca realmente a feminilidade e o romantismo do visual. E o que arremata esse visual da Suelen é a sandália minimal, com a transparência que também está usando muito. E aí, qual desses três looks faz mais o seu estilo? Conta aqui pra gente nos comentários. Tchau, tchau.